Olá, Márcio Costa, Rafael, presidente da ONG Adota Patos. Na tarde de ontem nós tivemos a notícia de que uma cadelinha teria sido estuprada na cidade de Cacimba de Areia, né? Através das redes sociais de uma pessoa lá da cidade. E prontamente a ONG Adota Patos se deslocou até a delegacia para saber da veracidade do fato que realmente a polícia militar haveria conduzido um cidadão, né? Que teria cometido essa atrocidade. De fato, ele estava detido na delegacia, muito embriagado, né? Por sinal. E nós nos deslocamos até a cidade de Cacimba de Areia, né? Para apurar os fatos. Realmente a vizinhança lá falou que de praxe ele fazer esse tipo de coisa. Principalmente ontem as pessoas revoltadas decidiram denunciar, né? E chamaram a polícia militar que prontamente o conduziu, juntamente com o animal, até a delegacia. No entanto, o animal retornou para a cidade. Nós fomos lá no intuito de pegar esse animal e fazer todo o acompanhamento, né? O primeiro atendimento com o veterinário. E agora a ONG está com a guarda desse animal, né? Que vai ser, vai passar por uma perícia. Vai ser tratado e castrada, né? Uma cadelinha de mais ou menos seis meses, de seis a oito meses. Ela vai ser castrada e colocada para adoção, né? O cidadão lá que cometeu essa atrocidade assinou um termo de compromisso e foi liberado. Infelizmente, as leis contra maus tratos animais é bastante branda. E eu acredito que dessa forma, esse crime nunca vai ser punido da maneira correta. Então, infelizmente, nós protetores de animais, a ONG Adoda Patos, deixa aqui a nossa indignação com relação a esse tipo de atitude, né? Por parte desse tipo de gente, nós repudiamos e também ficamos tristes por conta de uma legislação fraca que não dá a punição correta que deveria ser aplicada a esse cidadão, né? Então, estamos aqui, a ONG Adoda Patos agora vai assumir, vai acompanhar esse caso e qualquer nova informação a gente passa aqui para que a população seja informada e tome conhecimento desse tipo de atitude repugnante.